Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui quem fala é o Rodrigo e hoje eu tô de volta pra trazer mais um conteúdo pra vocês, dessa vez a gente vai falar de React pra web, tá? E no vídeo de hoje, né, nós vamos desenvolver essa tela de login que temos o layout dela no Figma, tá bom? Eu vou deixar o link desse layout pra vocês na descrição pra que você possa acessar esse layout e construa ele junto comigo, tá? Ainda vou mostrar pra vocês como a gente pode utilizar o Figma pra acelerar o nosso desenvolvimento de interfaces aí com React, tá bom? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso projeto com React, né? Eu já deixei o meu terminal aqui aberto na pasta que eu preciso, tá bom? E vamos lá, primeira coisa que eu quero fazer, vamos criar o projeto com Vite, tá? Eu vou dar o nome desse projeto aqui Tá, vamos dar o nome do... o mesmo nome aqui, ó, Workflow, tá? Então vai ser YarnCreativite e vamos passar o Workflow pra ele, tá bom? Muito bem, aqui ele vai perguntar pra gente com qual framework a gente vai estar utilizando no caso vai ser o React, tá? E o React pra JavaScript, tá bom? Agora a gente basta abrir essa pasta aqui, tá? Rodar um Yarn primeiro pra ele poder instalar todas as dependências que o Vite precisa, tá bom? Vite não, né? A pronúncia correta é Vite. Muito bem, ele já terminou de instalar as dependências aqui, agora eu vou abrir isso aqui no VS Code e a gente vai começar a analisar algumas estruturas aqui do projeto pra gente, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa entender, na verdade o que a gente precisa fazer é limpar toda essa estrutura aqui, né, do projeto com React, tá? Que a gente não vai precisar de muitas coisas aqui não Primeiro, a gente não precisa desse app.css, esse index.css também não, tá? Aqui no nosso app.jss, vamos remover todas essas importações, tudo isso aqui vamos deixar o mais simples possível, tá bom? Aqui vamos colocar um h1, eita, era pra funcionar h1 com hello world, beleza? Eu vou remover essa importação aqui embaixo, tá? E vamos colocar o export ali na frente do function, tá? Muito bem, agora aqui no nosso main a gente precisa remover o CSS e precisa mudar a forma de importação aqui também Show de bola, feito isso, agora a gente já pode até executar um yarn dev aqui que o projeto já vai estar executando pra gente no nosso navegador Olha lá, estamos no hello world aqui Muito bem, então vamos lá pro Figma e analisar algumas coisas aqui, tá? Pronto, esse layout ele é bastante simples, tá? Mas você pode aproveitar todo o conhecimento que você vai ter nesse vídeo aqui pra outros layouts que tenham um pouquinho mais de dificuldade pra poder desenvolver, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente pode fazer isso, o Figma facilita pra gente é a gente identificar os componentes aqui, tá? E pra gente poder fazer isso, a gente pode fazer isso de forma muito simples, né? Bom, a olho nu, né? A gente já pode perceber que temos várias caixas e quando eu digo caixas, são tags HTML, tá? Então vamos lá A primeira caixa que a gente tem é a caixa maior que é essa caixa branca aqui, né? Que tem todos os elementos dentro deles, tá? Então vamos lá E a segunda caixa que eu posso identificar só observando aqui é essa caixa onde tem a logo e essa imagem aqui abaixo, né? Beleza? A terceira caixa que eu posso imaginar é essa caixa onde é que tem o formulário e o botão Então a gente percebe que existem três caixas aqui dentro, né? Então vamos usar esse conceito de caixas pra poder organizar os nossos componentes em tela, tá? E aqui a gente pode mudar aqui, ó a flagzinha pra essa setinha Olha só, ele vai mostrar pra gente que isso é uma caixa Se você der dois cliques aqui, olha, ó Tem uma caixa aqui também Tem outra caixa aqui também E outra caixa aqui também, né? Então temos essas... Se a gente for contar a quantidade de caixas aqui vai dar todos os elementos a uma caixa, né? Mas vamos dar uma resumida nisso aqui e imaginar que são três caixas, tá? A maior Essa do logo e essa do formulário Beleza? Então vamos lá Vamos abrir aqui o nosso VSCode Tá? E aqui dentro do VSCode no nosso app.jsx a gente vai começar a fazer a separação daquelas caixas que eu mencionei pra você Então vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma div E essa div E essa div ela vai ter o nome de container, tá? Que vai ser o container que vai abrigar todo o nosso documento, né? Então vai ser esse container branco aqui, ó é que vai abrigar todo o nosso conteúdo, tá bom? Então dentro dessa div agora a gente vai começar a fazer as separações de caixas, né? Então a primeira caixa que a gente tem lá dentro é o header A gente poderia colocar como div mas eu vou colocar como header mesmo, tá? Então esse header ele abriga tanto a logo quanto aquela imagenzinha na verdade tanto a logo quanto essa frase aqui embaixo, tá? Então o que a gente precisa fazer? Vamos colocar esses dois caras aqui A primeira é a logo que a gente vai ter que colocar dentro de uma img, né? E a segunda é a frase que a gente pode colocar num p ou um span ou até mesmo em um H3, tá? Então vou colocar como span, tá bom? E aqui vamos pegar aquela frase lá copiar ela aqui ó dá dois, vários cliques seleciona ela e leva ela pra cá Beleza Agora sim a gente tem essa primeira essa a gente tem a a primeira caixa aqui feita que é a do header, tá bom? E a segunda caixa que a gente vai fazer agora é a caixa do formulário, tá bom? Então dentro do formulário vamos colocar aqui um form pode remover esse action aqui que você não vai precisar dele, tá? Por enquanto não Show de bola E agora a gente pode perceber mais algumas coisas, né? Beleza A gente tem esse form e dentro desse form a gente tem um label um input label e um input uma frase de esqueci a senha, né? Tá em francês em francês ou sei lá esqueci a senha e esse botão e essa nossa última frase aqui pra criar uma conta nova, tá bom? Se a gente parar pra pensar, né? Esse nosso label e esse nosso input também é uma caixa, né? É uma caixa dentro do nosso formulário Então a gente vai criar essa caixa lá também, tá? Então aqui a gente pode ter uma div chamada de input traço não só input container sem traço mesmo, tá? Input container e dentro desse input container a gente vai ter uma label e aqui a gente pode dar o HTML for dela de email e aqui pode ser email também e embaixo a gente vai ter o input então input dois pontos text então a gente tem um input de text a gente pode passar um email aqui pra dele e a gente pode passar também um placeholder, né? Vamos ver qual o placeholder que o Figma colocou pra gente, né? Então vem cá vamos dar um clique mais dois cliques mais dois cliques aqui lá esse placeholder aqui mesmo que é um exemplo de email então beleza agora que a gente tem o nosso input e agora eu vou replicar esse nosso container aqui pro nosso outro input, né? que vai ser o de password então password aqui a gente pode passar também como password eita password beleza e aqui logo abaixo a gente pode só salto password 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 e aqui ao invés da gente colocar o email a gente coloca um monte de estrelinhas assim ó e agora se a gente voltar lá pro nosso projeto com react vai tá tudo bem feio né? não tem nada configurado ainda tá? mas já já vocês vão ver a diferença que isso vai fazer então vamos continuar aqui agora o que a gente precisa, né? depois da gente ter colocado tudo isso a gente vai precisar de mais um carinha que é esse carinha aqui ó que é basicamente ele é um ícone um ícone não na verdade ele é uma âncora, né? que aqui provavelmente deve estar escrito esqueceu sua senha então vamos passar aqui é logo após a div do input vamos passar uma âncora e vamos passar a frase aqui dentro a frase eu não copiei então vamos copiar lá essa frase aqui de esqueceu sua senha e agora logo abaixo o que a gente vai ter é um botão então vamos passar esse botão aqui tá? então botão aqui a gente pode passar um classname pra ele de botão também tá? o mesmo nome dele e nele a gente vai ter bom a gente vai ter a parte de se conectar e também a gente vai ter uma img, né? então vamos pegar esse aqui ó se conectar vamos passar aqui pra ele e a gente vai ter também uma img que é aquela aquele íconezinho de flash pro lado, né? então vamos colocar logo aqui essa img também então vai ser essa img aqui e logo abaixo a gente vai ter no footer basicamente a gente vai ter um texto, né? e uma âncora também que é um link, né? então vamos passar isso aqui pra ele e a gente pode separar isso aqui em uma caixa também e vocês vão entender o motivo no final, tá? não se preocupa então aqui eu posso passar uma div aqui eu posso até colocar o classname pra essa div de footer mesmo, né? que é final então footer e logo dentro dessa div a gente vai ter o nosso parágrafo ou poderia ser um spam mas eu vou colocar como parágrafo e vamos copiar lá o que tá escrito eita copia como é que é tão difícil selecionar isso aqui? beleza copiamos e vamos passar pra cá e esse final aqui ele vai ser a nossa âncora eita não era pra fazer isso não show beleza e aqui embaixo a gente passa a nossa âncora com esse texto lá beleza vamos voltar agora na parte lá do front-end e é a gente tem toda essa configuração aqui agora, né? e agora a gente pode partir pro CSS e a gente vai entender como que o Figma ajuda a gente no CSS, tá? vamos lá a primeira coisa que a gente quer fazer nesse momento agora é exportar esse ícone aqui então eu seleciono ele aqui, ó dou dois cliques até chegar nele beleza cheguei no ícone você vem nessa parte de design e desce até aqui embaixo vai ter uma parte chamada de export, tá? então você seleciona export coloca em SVG, tá? como é uma imagenzinha pequena o SVG vai ser melhor então vamos selecionar agora a gente vai abrir aqui, né? ele baixa num arquivo zip você extrai extrai aqui temos aqui a nossa logo, tá? ele tá com o nome dark.logo.svg eu vou colocar logo.svg e vou pegar esse cara eita vou pegar esse cara aqui e vamos levar lá pro nosso VS Code se eu não quis abrir ah, não tem problema, tá? eu vou copiar manual então eu vou levar aqui show beleza essa aqui muito bem agora que eu fiz isso, né? vamos voltar aqui pra nossa tela e vamos começar a fazer o CSS disso aqui, tá? eu vou colocar logo a imagem que a gente fez que a gente fez a importação, tá? a gente fez a importação a gente colocou dentro da pasta vamos dar o nome dela de logo que vai ser from . . . barra na verdade só . . barra, né? assets . . . logo.svg agora eu pego essa nossa logo passo aqui chaves coloco ela uma alternativa a gente pode colocar o work flow beleza tá? vamos lá dentro do container a gente precisa fazer algumas coisas, né? se a gente observar esse nosso container aqui ele ocupa toda a tela, né? tanto de largura quanto de altura então o que a gente pode fazer? vamos falar na verdade a gente precisa criar o arquivo de CSS, né? já tava esquecendo, cara então vamos criar aqui chamado de global .css beleza então vamos pegar o nosso container e vamos passar uma altura, né? uma largura na verdade pode ser de 100% só que 100% ele vai pegar ele vai ter que medir essa porcentagem mediante alguém, né? por exemplo eu tenho uma tela de 200 pixels e eu quero 100% desses 200 pixels só que nesse momento agora eu não tenho isso, né? então eu preciso falar pra ele que eu quero 100VW, né? que é 100% do view height do view width na verdade do view width da tela então vai ser 100% da minha tela agora eu vou fazer o height a mesma coisa, tá? vai ser 100% do view height que é 100% da altura da tela beleza? e bom os itens eles estão todos alinhados no centro da tela, né? e pra gente poder fazer isso a gente pode estar utilizando o display flex então vamos passar aqui, ó display flex vamos alinhar todos os itens no centro vamos justificar todos os itens no centro também e vamos colocar eles, né? vamos colocar uma direção pra eles em coluna tá? não quero porque por padrão dentro do flexbox ele deixa como linha mas eu quero como coluna tá? então vamos dar uma olhada lá agora vamos ver beleza? tá não fez nada ainda porque eu não importei o css pra minha parte do meu app tá? então vamos importar aqui .barra global global.css show agora se a gente voltar beleza a gente já tem tudo aqui na tela, né? então agora que a gente tem isso aqui, né? a gente pode voltar lá pra nossa parte de login pro nosso código, né? e vamos começar a estilizar esse nosso header aqui, tá? então o nosso header se a gente voltar no nosso layout, né? é esse carinha aqui, ó inclusive se a gente vier aqui na parte de spec ele dá pra gente uma estilização que ele tá fazendo, né? como por exemplo ele deu o display flex colocou como coluna e aliou os itens no centro, tá? então a gente pode fazer isso, tá? então vamos dar um display flex e alinhar no centro então olha só o Figma ele faz isso de forma muito massa pra gente porque basicamente ele consegue entender algum tipo de CSS que já tem no próprio layout e isso aí vai te ajudando bastante, cara agora a gente copiou esse CSS aqui, mano vamos colocar esse CSS aqui no nosso quesito de header então passa no nosso container eu quero pegar a minha a minha caixa de header passo aqui pra ele arruma a identação vou voltar lá agora nele e olha só a gente tem a imagem e o nosso span um abaixo do outro, tá? só que ele é um pouquinho distante ele não é tão grudado assim nessa parte de baixo, né? se a gente voltar aqui no Figma olha só ele faz a comparação aqui da caixa pro logo é 40 pixels, tá? então eu posso dar um margem bottom de 40 pixels aqui pra ele poder distanciar um pouco, tá? então margem bottom de 40 pixels beleza? se a gente voltar agora lá no nosso projeto a gente já tem aqui o distanciamento de 40 pixels, tá? só que aqui tem um porém também, por exemplo essa nossa frase aqui ela não é com essa fonte e nem é tão grudada na foto assim, né? então vamos lá descobrir o que a gente pode fazer no layout a gente pode ver que ele tá utilizando a fonte deixa eu ver aqui cara, cadê a fonte? acho que eu vou ter que selecionar o texto beleza, olha só ele tá utilizando a fonte inter 500, tá? como eu já desenvolvi esse layout antes eu sei que ele também tá utilizando a fonte 400, tá? então pra isso a gente vai fazer o seguinte vamos no site do Google Fonts e vamos baixar essas fontes lá, tá? então vamos aqui na parte de Google Fonts ou essa aqui de baixo eu já selecionei mas eu vou remover pra mostrar pra vocês, tá? então vamos aqui na parte de fontes você pesquisa pela fonte Inter é essa fonte aqui, tá? e você vai selecionar Inter na versão aqui ó View Styles beleza aqui na vamos pegar na tamanho 400 e o tamanho 500, tá? feito isso aqui ele vai deixar o link pra gente aqui você seleciona esse link, tá? a gente volta aqui na parte do nosso código vamos aqui nesse arquivo index.html e vamos colocar esse link aqui beleza? show de bola a gente arruma um pouquinho a identação agora muito bem as nossas fontes estão carregadas 100%, tá? e a gente precisa passar mais umas coisas tá? primeiro a gente precisa iniciar os nossos arquivos já com as fontes tá? então o que eu vou fazer aqui eu quero pegar o meu html e tudo que está dentro do meu body também e vou adicionar pra ele a nossa fonte inclusive aqui no site do google fontes ele fala como que eu posso fazer que é dessa forma aqui então eu copio isso aqui levo aqui pro nosso código colo aqui agora sim todos os meus componentes já estão utilizando a fonte inter se a gente voltar lá na nossa aplicação a gente pode perceber que ele já até trocou a fonte uma coisa que está me incomodando um pouquinho é essas margens que tem aqui então a gente vai remover essas margens aqui removendo os estilos padrões que o navegador traz pra gente então eu posso passar esse asterisco aqui posso dar um margem 2.0 posso dar um padding opa escrevi margem errado né vamos dar zero de margem vamos colocar um padding de zero também e vamos colocar um box sizing de border box tá então box sizing border box e eu quero também remover todas as estilizações de decorações então text decorator eu passo como nome beleza então se a gente voltar agora pra nossa aplicação ele removeu ali ó todos os scrolls e as margens que estavam lá tá então agora pra gente poder continuar a gente vai distanciar um pouquinho esse texto dessa parte aqui e vamos passar a estilização pra esse texto também tá então vamos lá se a gente olhar aqui pra esse texto né a gente pode perceber que pra logo ele tem 8 pixels de distância tá então eu posso pegar tanto a minha img ou então eu posso pegar o meu span e dar uma margem top nele de 8 pixels tá então vamos fazer isso seguinte depois do nosso header eu vou copiar isso aqui tá vamos colocar eu quero pegar o meu span e passar algumas estilizações pra ele tá a primeira estilização que a gente vai passar vai ser um padding top de 8 pixels pra ele poder distanciar um pouquinho da logo tá então olha só já deu uma distanciada bacana pra gente tá as próximas configurações até o próprio figma já fornece pra gente né como por exemplo a fonte item já tá aplicada o style já está aplicado como normal e ele precisa uma fonte de 500 né fonte size de 20 e um line height de 24 e uma coloração preta que já é a padrão então vamos passar isso aqui pra ele tá então vamos passar arruma a identação vamos voltar lá na aplicação e olha só já temos o nosso texto estilizado ele ainda tá muito próximo da logo eu acho que eu vou dar uma distanciada um pouco mais tá vamos colocar aqui 15 pixels eu acho que 15 pixels vai ficar bom ficou melhor ficou tão junto assim né então agora o que eu preciso fazer a gente precisa alinhar esses itens aqui como tá um do lado do outro e eu quero tudo um abaixo do outro e a gente já aprendeu como faz isso a gente viu que pra deixar todos os elementos um abaixo do outro a gente pode dar essa parte do display flex aqui alinhar tudo no centro justificar tudo no centro e colocar como coluna tá então vamos lá eu vou pegar agora o meu container dentro do meu container eu vou pegar o meu form né que é o formulário que agora que eu quero editar e nesse formulário vamos aplicar essas configurações exceto esse justify content que a gente não vai precisar nesse momento aqui tá bom então vamos voltar lá agora vamos dar um save aqui show ele já alinhou tudo no centro tá os inputs não alinhou porque eles estão uma caixa dentro dela então a gente tem que pegar essa caixa e aliar eles tá então vamos lá então agora aqui eu vou fazer o seguinte vamos pegar o nosso container o nosso form e aqui eu vou pegar o nosso input container e vamos passar algumas estilizações pra ele né primeira estilização que eu quero deixar um abaixo do outro então a gente já sabe quando faz isso né alinhando no centro e deixando um abaixo do outro tá vamos lá opa não ficou será que eu escrevi o nome da classe ah tá ficou faltando passar um pontinho aqui né como é uma classe e precisa de um ponto agora sim faltando olha só um abaixo do outro né só que eu não quero a minha label exatamente no meio eu quero a minha label aqui no início tá então pra isso eu posso passar ao invés de center eu posso passar flex start e agora vamos voltar aqui e olha só alinhou aqui no centro e bom agora a gente precisa estilizar essa nossa label aqui não é verdade então vamos lá aqui na nossa label a gente pode perceber algumas coisas vamos selecionar ela aqui vamos ver se o Figma deixa eu selecionar essa label aqui muito bem olha só a gente pode perceber algumas configurações que o Figma dá como fonte de 400 fonte size de 14 line height de 19 pixels tá então vamos passar essas configurações lá pra aquele nosso pra aquela nossa label então vamos pegar o nosso container vamos pegar o nosso form e vamos pegar a label e aqui a gente passa essas configurações e vamos ver como ficou olha só já deu uma melhorada já mudou a fonte já aumentou o tamanho tá bem e aqui a gente precisa distanciar um pouquinho ele do nosso input que tá muito grudado se a gente voltar lá no Figma a gente pode perceber que ele dá uma distancia acho que de 8 pixels que ele dá uma distancia tá então a gente pode fazer isso lá também então vamos ir aqui vamos até copiar esse margem botão aqui ó colar ele aqui e colocar 8 pixels voltamos na nossa aplicação e olha só já deu a distanciada de 8 pixels tá então agora que a gente já utilizou o nosso input a gente precisa estilizar o nosso o nosso input não né a gente utilizou a label agora sim a gente precisa estilizar o nosso input tá então vamos até olhar aqui no Figma quais são quais são os estilos que eles passam aqui pro Figma tá então a primeira de tudo ele dá um é ele passa algumas configurações como por exemplo a gente pode copiar essa configuração toda aqui e a gente vai passando é falando comentando um por um o que cada coisa faz tá então eu vou pegar essa configuração aqui configuração né estilização aqui a gente vai ter o nosso form a gente vai ter o nosso input e dentro desse input a gente vai ter todas essas estilizações aqui tá o display flex a gente já sabe que é poder alinhar os itens né o row é pra poder colocar em coluna tá como a gente é em linha na verdade como a gente estilizou lá em cima como coluna ele tá pegando a estilização aqui também o flex start é pra poder alinhar no início tá bom o padding de 16 pixels pra poder dar uma margem dentro dele com 16 pixels então vamos voltar aqui olha só essa margem se a gente não desse um padding esse nosso placeholder ia ficar grudado tá deixa eu der remover remover pra ver se isso realmente tá acontecendo olha olha lá tá vendo o placeholder ia ficar grudado tá como eu não quero que ele fique grudado a gente pode dar esse padding aqui e ele faz a largura de 520 pixels tá e a altura de 49 pixels tá e a borda a gente passou um pixels pra borda com essa coloração aqui tá bom e o border radius dele a gente colocou de 12 pixels pra poder dar aquela arredondada bacana e se a gente voltar aqui agora olha só a gente já tem ali né tudo show de bola bonitinho né só que tá grudado muito grudado aqui eu não quero grudado assim né se a gente voltar no figma não é grudado assim então a gente pode olhar e ver qual é a distância que ele dá pro outro que é uma distância de 12 pixels tá então a gente pode adicionar agora então um margem bottom de 12 pixels né agora vamos voltar na aplicação e olha só já deu a distância de 12 pixels tá e agora a gente precisa estilizar esse carinha aqui né então vamos lá no figma como eu já mencionei ele vai dar pra gente o que a gente precisa fazer com ele né como por exemplo vamos pegar ele seleciona aqui aqui a gente pode ver algumas estilizações tá é quase a mesma que a gente já utilizou para os outros componentes tá como fonte de 400 16 pixels de tamanho e line height 19 pixels tá então vamos pegar aqui vai ter o nosso container a gente vai ter o nosso form e aqui a gente vai ter a nossa âncora vamos passar essas estilizações pra ela tá e vamos passar mais algumas estilizações também como por exemplo um padding top de 16 pixels tá porque ele vai ficar muito grudado ali então vamos dar uma distanciada a gente vai adicionar também um padding bottom que é pra baixo né pra ele poder distanciar também 16 pixels tá e a coloração dele a gente vai passar essa mesma cor aqui tá bom então vamos pegar passar um color color vai ser essa cor aqui muito bem o que que tá errado ah faltou um B aqui ah isso tinha faltado um B ali beleza tá vamos voltar lá na aplicação vamos dar uma olhada como tá já tá tudo estilizado do jeito que a gente precisa então agora a gente vai estilizar o nosso botão e pra facilitar a nossa vida o Figma já faz isso pra gente aqui né ele já passou todas as estilizações que a gente precisa então vamos copiar e a gente vai passando por cada um e vendo o que cada uma faz tá então vamos lá então container dentro do nosso form eu quero utilizar o nosso ponto button beleza passa tudo isso aqui também show de bola vamos remover esse gap aqui que a gente não vai precisar show olha só já deu uma melhorada bacana muito bem pessoal eu tive que dar uma parada aqui na gravação pra poder fazer algumas coisas mas já estou de volta tá e é o seguinte aqui a gente já tem essa estilização no botão a gente vai mudar algumas coisas aqui pra deixar um pouquinho mais condizente com o layout tá inclusive eu vou até abrir o layout que já tinha até fechado então vou abrir aqui novamente o Figma e vamos entrar no layout pra gente poder ver o que a gente pode fazer o que eu já consigo observar aqui é que a borda dele a gente não vai estar desse jeito aqui tá então eu já vou lá no código e já vou colocar aqui vamos colocar um border de norm tá porque aí ele vai retirar aquela borda lá tá bom então vamos dar uma olhada agora como que ficou ó ele já removeu a borda já ficou um pouquinho melhor né agora deixa eu abrir o layout aqui pra gente poder ter certeza deixa eu ver se é esse aqui é isso mesmo a gente vai mudar o layout tá então vamos voltar aqui agora então a borda a gente retirou tá o botão se a gente perceber ele é um pouquinho fino né se a gente até olhar o tamanho dele aqui vamos ver qual o tamanho ele é vamos lá ele é de 48 pixels se não me engano isso é 48 pixels por 520 de largura tá então aqui deixa eu dar uma olhada ele já tá com 48 pixels com com 520 de largura então a gente pode remover o padding tá porque pode ser o padding que tá dando aquele tamanho maior pra ele então vamos voltar agora pra ver é exatamente era o padding que tava fazendo aquilo tá então agora basicamente o nosso botão ele tá pronto né o que a gente precisa agora é só colocar o nosso ícone da setinha pro lado né e mudar a fonte aqui beleza então a fonte a gente vai fazer o seguinte olha só a gente pode mudar diretamente aqui na nossa propriedade de botão mesmo tá então vamos pegar a nossa fonte inter né acho que aqui já tá aplicada a fonte inter então não precisa pra a gente aplicar novamente tá então vamos colocar o font size de 18 pixels a gente vai adicionar também um line height de 22 pixels tá e vamos adicionar também um display flex porque como a gente vai ter dois elementos inteiros ali eu quero ter esses elementos flexíveis aliados ao centro tá então vamos adicionar o display flex o items de center tá center e vamos colocar um justify content de center também pra centralizar tudo retinho tá então center e a gente precisa de uma distância entre eles tá então a gente pode dar um gap de 15 pixels e assim ele vai distanciar o nosso botão da setinha ali tá a gente não fez a importação da setinha ainda né então vamos fazer a importação dela agora tá então olha só já até melhorou um pouquinho ali né já melhorou a fonte e tal só a cor da fonte que a gente não mudou então vamos colocar aqui a cor branca que é a cor original que tá lá então color hashtag fff beleza ponto e vírgula aqui show agora sim já tá ficando show de bola né então aqui agora vamos pegar esse ícone aqui ó selecionando ele vem aqui em design exportar como svg tá show já exportou ali ó então vamos abrir na pasta vamos editar ele pra chamar de arrow que é flecha né em inglês arrow e agora vamos pegar esse carinha vamos abrir o VS Code aí não vai abrir por aqui caraca não abriu né tá aí não abre tá mas tudo bem então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar dá um ctrl x e na pasta documentos na pasta projetos na pasta youtube workflow aqui assets show de bola ele tá aqui agora né agora sim a gente já pode utilizar ele lá no nosso componente tá a gente vai importar da mesma forma que a gente importar o nosso logo tá só que aqui eu vou chamar de arrow e aqui vai ser arrow também e aqui eu posso pegar esse nosso arrow e levar lá pro nosso button aqui ó na parte de src a gente abaca as aspas coloca duas chaves e agora aqui a gente já tem a nossa flechinha funcionando e olha só já deu a distância bem bacana a gente eu só não verifiquei qual é a distância que dá do da flechinha pra pro texto mas eu acho que eu não tenho necessidade não tá do jeito que eu coloquei ali ficou bacana agora a gente só falta mudar essa última parte que é a parte do footer né então vamos ver aqui ó essa fonte vamos pegar vamos pegar o css dela tá então olha só é fonte normal tal 400 fonte weight 400 fonte size de 16 pixels e line height de 19 pixels tá então vamos copiar esse aqui e depois a gente faz as modificações necessárias tá então o primeiro que a gente vai pegar é o nosso footer o posso parágrafo tá então aqui a gente vai fazer o seguinte vamos na verdade a gente precisa de fazer uma coisa bacana tá é antes de eu partir lá pra essa parte aqui né é se a gente perceber o nosso o nosso botão ele não tem um evento de hover nele né eu passo o mouse por cima e não acontece nada tá então vamos colocar algumas configurações de hover pra que quando eu passe o mouse por cima aconteça alguma ação no nosso botão tá então pra isso eu posso copiar isso aqui vamos levar aqui pra baixo e vamos colocar o evento de hover nele e aqui a gente pode colocar o curso de pointer tá e vamos diminuir a opacidade dele um pouquinho tá pra que quando passar o botão na verdade quando passar o mouse por cima dele né a gente diminua um pouquinho a cor então a opacidade vamos diminuir em 8 pixels tá 0.8 agora olha só já ficou bem melhor do que tava antes né já dá uma acessibilidade melhor pro usuário aí agora a gente falta só utilizar essa parte aqui do footer tá então vamos lá aqui a gente vai pegar o nosso .container form .footer eita e aqui a gente vai fazer o seguinte novamente a gente vai precisar de display flex né vai ser tudo alinhado ao centro um do lado do outro eita aqui muito bem e vamos dar um gap de 10 pixels tá vamos ver como ficou ó lá já ficou bem show de bola mesmo né e agora a gente vai começar estilizando o nosso p que é aquela configuração que eu copiei daqui que eu vou copiar novamente tá fonte normal na verdade fonte normal já tá por padrão então vamos adicionar isso aqui então vamos adicionar isso aqui pra cá vamos pegar o nosso container o nosso form o nosso p na verdade o footer né antes do form antes do p quer dizer footer e assim eu posso adicionar aquela estilização lá posso remover esse comentário aqui que não precisa beleza acho que tá praticamente pronto né vamos olhar lá como que ficou é cadê tá tá ó lá já ficou showzaço de bola viu e agora a gente falta só estilizar essa partezinha aqui né porque eu quero colocar um um tracinho aqui abaixo dela tá tanto é que se a gente vinha aqui no Figma a gente pode ver a estilização dela ali ó ela adicionando todas as estilizações que tem no P exceto exceto não né ele só muda a cor e adiciona esse texto de decoreito online então vamos adicionar isso aqui pra ele também tá então ponto container ponto form ponto footer o nosso a nossa âncora vamos passar essas estilizações pra ela vamos arrumar a identação show de bola agora vamos voltar lá na nossa aplicação novamente vamos dar um refresh acho que eu tenho que salvar aqui ficou alguma coisa errada não ficou nada errado ó agora ficou showzaço de bola né a gente já conseguiu finalizar praticamente praticamente não né a gente finalizou todas as etapas aqui do projeto em si tá então a gente passou tanto para as utilizações do header do formulário e do botão e a parte do footer ali embaixo então você pode perceber que a gente basicamente utilizou tudo tudo que o Figma dava pronto pra gente ali de CSS pra poder aplicar aqui nessa aplicação e basicamente a gente também conseguiu aprender separar os elementos em caixa né então toda vez que você for construir um layout sempre pense no layout como uma caixa porque aí tu consegue organizar melhor as tuas interfaces tá a gente chegou no final desse vídeo eu espero muito que você tenha gostado dessa tela de login aqui que foi bem fácil de fazer né utilizando o Figma eu vou deixar todos os links na descrição aqui pra que você possa acessar o Figma configuração do seu setup e tudo mais tá bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo valeu e até a próxima